Olha cada penca mais linda de seriguela. Olha ali, ó. Muito bonita, hein? Já tá começando a madurar, ó. Delícia. Olha lá em cima ali, ó. Olha como tá linda. Bora lá comer. Delícia, hein? Hum, bom demais. Olha. É muito seriguela. Olha. Deixa eu ficar aqui atrás, ó. Ó. Bora lá comer. Deixa eu ficar aqui. Tá bom. Ó. 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 Amém.